Se a pessoa trabalha com moda, mercado de nutrição, mercado fitness, se ela vive da imagem dela, se aquilo é o trabalho dela, é até bacana. Mas, se não é o caso, por exemplo, se a gente vai falando de um executivo ou de uma executiva que vive num mundo muito sério, postar fotos que só tenham a pessoa de roupa de ginástica na frente do espelho ou super produzida para uma festa, pode mandar uma mensagem diferente para o cérebro do receptor e ele ficar com uma imagem distorcida em relação àquela pessoa. Só que o pessoal curte tanto se olhar no espelho e bater a foto, que já virou até letra de música, famosa. Ela não anda, ela desfila, ela é top capa de revista. Ela mais mais, ela arrasta no look e tira foto no espelho pra postar. Clique atrás de clique, então assim, eu amo espelho. A Camila não tem só um espelho, não. São vários, grande, mais ou menos, meio corpo, dos pés à cabeça. Aí ela aproveita. E olha que antes ela fugia do espelho. Eu tinha muita vergonha de tirar foto. Eu tinha tipo um trauma de infância, que eu tive um problema de atraso no crescimento ósseo do queixo. Depois que eu fiz uma cirurgia plástica, eu consegui me aceitar. Tem gente que é assim, mas família. Uma foto de família sempre é uma foto positiva. Aquela pessoa tem raízes, tem valores, tem um alicerce sólido da família. Mas também outras pessoas podem ler que a família vem em primeiro lugar. E talvez não as metas que aquela pessoa tem na empresa. Aqui tem a família, mas também tem o batom. Não pode faltar, né? Quando a pessoa vai te escrever uma mensagem, ela fica...